Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo A maioria das pessoas não acreditam em você. A maioria das pessoas não consegue entender o quanto você é capaz. A maioria das pessoas vão ignorá-lo. Eles te ignoram. Boa, é hora de crescer. E você sabe, não faça isso por eles, faça por você. Crescer para você, torne-se ótimo para você. Competir contra apenas você mesmo, sabendo que você está se tornando a maior versão de si mesmo. Não há motivação maior do que isso. Aproveite o momento. Você só tem um. Você tem que perceber algo. Se você cair, você pode não ter uma segunda chance. Então você tem que aprender a aproveitar todas as oportunidades. Você vê. As pessoas estão esperando por você para cair. Eles estão esperando por você para desistir. Eles sentem que, se eles lhe derem uma oportunidade, você irá falhar de qualquer maneira. Mas, em qualquer coisa que você faça, você entra e se prepara como se sua vida dependesse disso. Esse é o pensamento. Eles podem dizer o que gostam. Eles podem me rejeitar, me ignorar, fingir que eu não existo. Eu estou focado em mim. Trabalhando em mim. Crescendo em mim. Desenvolvendo minhas habilidades. Eu estou trabalhando comigo mesmo. Comigo mesmo. Entendeu? Para obter o melhor de mim. Esse é o pensamento, cara. Aprenda tudo o que você precisa aprender. Preste atenção ao que funciona. Preste atenção ao que não funciona. Preste atenção ao que as pessoas querem. Dê mais do que qualquer um poderia esperar. Trabalhe mais difícil do que alguém pensaria ser possível para um humano. Domine seu ofício. Você será o mestre. Ninguém ignora o mestre. Ninguém. O mestre não é ignorado. O rei não é ignorado. A rainha não é ignorada. Torne-se o líder do seu campo. Seja tão bom. Seja tão bom. Que eles não possam te ignorar. Esse é o pensamento. Sua mentalidade é tudo. Sua mentalidade irá determinar se você vai conseguir ou não. Sua mentalidade determinará se você será lembrado ou esquecido. Sua mentalidade determinará se você estará comprometido em alcançar seus objetivos. Quando as coisas ficarem difíceis. Como todos sabemos que vai ficar. Porque nenhum ser humano passa pela vida sem grandes desafios. Se sua mentalidade diz, eu farei o que for preciso. Se essa é a sua mentalidade. É claro que você vai seguir. Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Bem, acorde! Mas, o mais importante, acorde para si mesmo. Se você sabe dentro de si mesmo, você pode dar mais. Então dê mais, caramba! Esse é o pensamento. Sua mentalidade irá determinar se você vai lutar por seus objetivos, seus sonhos e sua visão. Sua mentalidade determinará se você está entre os 3% que não desistiram ou os 3% que empregam os outros 97% das pessoas que desistiram. Sua mentalidade determinará se você é lembrado ou esquecido. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Não, não será fácil. E essa é a melhor parte. É isso que vai criar uma grande história. É hora de você decidir. É hora de você declarar. Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama para chegar ao próximo nível. Você vai à milha extra. Declare agora. Eu sou mais do que isso. Eu farei mais. E eu vou. Ser mais. Esse é o pensamento. O que te motiva? Qual é a sua verdadeira motivação? Seria um filho? Uma filha? É um objetivo que você tem de vida? É o seu legado? Comenta logo aqui abaixo. Isso é muito importante para a gente. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E também todos os detalhes do nosso programa que está sendo um grande sucesso em todo o Brasil. Metamorfose em 21 dias. Um grande abraço e até mais.